TV Cidade Verde sempre em movimento, hein? Aqui o Grupo Puro Prazer! É, vou anunciar de novo, hein? Aqui é o Grupo Puro Prazer! É, gente, são os nossos convidados especiais pra animar a oitava feijoada do bem aqui na cidade de Juína. Primeiramente, se apresenta pra quem está em casa lá. É, meu nome é Celton, tá o Cavaco do Grupo Puro Prazer. Aqui do meu lado. Walter, vocalista e produtor. Eu sou o árdio da percussão, né? Grupo rapaziada. E você? É nóis! Agora, fala um pouco pra nós aí do Grupo Puro Prazer. Pô, cara, primeiro eu quero agradecer pelo convite, trazer a gente pela segunda-feira em Juína, né? A gente já veio outras vezes aqui. Mas vir pra fazer parte do evento como esse, pra gente, é muito gratificante. De verdade. Obrigado à Cidade Verde, Juína, ao John, né? A nossa Mercasiano. Receber um grupo desse dá prazer. E é muito, puro prazer. Aê! Muito obrigado. TV Cidade Verde, Juína e PPZ. Estamos juntos, né? Que legal, hein? Agora, o que o público de Juína pode esperar da apresentação de vocês dentro de instante? Primeiramente, muita alegria, né? Muita música boa, que é isso que a gente gosta de fazer. É contagiar o nosso público, né? Que o PPZ gosta disso. Fazer, né? Trazer um pouco da quentura de lá pra cá também, pô. Muito pagode. Pra quem quiser conhecer mais sobre o grupo de vocês, qual que é o Instagram? É, arroba PPZ Oficial. Oficial é com dois L no final, tá bom? Uou, garantia! Quantos anos na estrada, puro prazer? Ó, puro prazer, e agora vai fazer em novembro, 13 anos. 13 anos. 13 anos de estrada, né? A gente já veio de outras formações, desde o começo, eu e ele, né? Então, começamos desde 2011 aqui nessa caminhada. E agora vai fazer 13 anos aí, graças a Deus. Se Deus quiser abençoar, muitos, muitos anos. É, com certeza. E olha, vocês foram unânime quando levaram o nome pra comissão organizadora pra animarem a oitava feijoada do bem. É uma alegria isso, né? A gente é gratificante demais, cara. Demais, demais, demais. E saber que a gente tá trazendo um pouco da nossa cultura da capital também. Lá também não é só o rasqueado, o lambadão. O pagode lá é em um monte, né, pai? De primeira qualidade. Muitas casas, de primeira qualidade. Temos vários grupos lá também. Mas é muito gratificante trazer o PPZ aqui. Bonito. Olha, eu sei que é difícil falar, principalmente num barulho como esse aí. Mas tem que sair uma capelinha aí, né? Uma capelinha puro prazer. Vambora, vambora, não dó. Vambora. Bate na palma da mão. Lê, 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 lê. Devem se dar de verde de o hino, papá. E PPZ, vambora. Lê, 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 lê. Ooh, 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 ooh. Dêvecidade. Amém! Amém!